Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui na minha avó, aqui no espelho, porque eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo e eu posso até ficar um pouco distante de vocês por causa disso. Eu postei uma foto lá no meu status com uma mão enfaixada, por causa que eu tinha caído, então é capaz de eu ficar um pouquinho longe de vocês. Então, tipo, eu vou parar um pouquinho de fazer vídeo, principalmente que agora eu ataquei. E, tipo, assim, eu tava com essa mão aqui, por causa que eu caí da bicicleta e daí, tipo, eu machuquei. E daí, essa aqui eu tava atacando, daí ela foi pra trás, assim. Eu de sempre, sabe, gente? Eu tenho os dois pés também destroncados, fazendo tudo, tipo, os dois pulsos, tudo. E, tipo, é normal. Sempre que eu caio, eu machuco isso. E, gente, desculpa por isso. E, gente, eu ia fazer despedido no mar, mas o Marlon é, tipo, muito envergonhado. Então, eu não faço muito. Eu não vou fazer vídeo com ele, porque ele é muito envergonhado. Eu ia fazer um vídeo jogando Minecraft com ele, mas ele não aceita. Minecraft, quem sabe, ele aceite. Mas eu não acho, não. Não acho que ele vai aceitar. Mas eu vou ver se eu consigo convencer ele. Ah, gente, agora eu vou começar a postar alguns vídeos mais diferentes, sabe? E eu acho que ele vai aceitar fazer a despedida dele, porque amanhã ele já vai embora. Ele veio, eu acho que sexta, sabe? Não sei, não sei que dia que ele veio, não me lembro. Aí, eu vou tentar conversei ele a fazer a despedida dele, porque amanhã ele vai embora. Então, gente, esse vídeo aqui é um vlog. E, tipo, assim, eu não vou postar ele com vinheta, porque acho que os vlogs agora não vai ser com vinheta. Não vai ser nada com vinheta. Então, fui. Uh! Ah, gente, já ia esquecendo. Vejam o clipe que tá muito legal. O clipe é Um Sonho Louco, que eu mesmo fiz. E vejam lá, que tá muito legal. E, Carlinho, olha só. Se você ver esse vídeo, ó. Você vai ver hoje ou amanhã. Eu sei que tu vai ver, porque tu me mandou mensagem. E, gente, quem tem meu número, calma. Tá, calma. Eu só torci meu pulso mesmo. Ainda tá doendo um pouco, por causa que ela tá aqui, gente. Tá vermelho aqui, ó. Se você cuidar, não tá tudo vermelho. Eu vou ter que botar a faixa de novo daqui a pouco. Então, fui. Uh! Eu vou ter que botar a faixa de novo. Obrigado.